Ok, vamos lá. Vire à direita. Vire à direita. Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Tchau. 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 em frente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda e depois vire à esquerda. Chegou ao seu destino. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Tchau, tchau. 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 Tchau.